Olá, dentro do projeto Acesp Responde, na pergunta da Edna Madeira, por que trazemos medos de outras vidas? Se seria para não termos lembranças de outras vidas, por que medos e traumas? Nós somos um somatório de todas as nossas experiências reencarnatórias. As coisas boas, os aprendizados, as boas ações que nós fazemos, elas nos ajudam na estrutura do que nós somos hoje, criaturas boas à vista desse mundo, mais ou menos boas. E as coisas não boas que nós já fizemos em outras existências, muitas dessas coisas que a gente não deveria ter feito, mas fez, elas já foram resolvidas em outras experiências reencarnatórias, mas algumas ficaram pendentes. Então nós somos somatórios de tudo isso. Se algo nos traumatizou em uma outra existência e nós não conseguimos resolver essa questão, ela fica pendente, ela fica nos nossos arquivos de memória e trazemos, aquilo vai continuar conosco, seja reencarnado ou seja desencarnado, aquilo nos incomoda. Até que a gente consiga resolver. Nós temos exemplos mais fáceis para nos fazer compreender, que é sobre pessoas que têm medo de sala fechada, por exemplo. Existem pessoas que não ficam dentro de uma sala, mesmo que seja uma sala de tamanho razoável, que estejam com todas as portas e janelas fechadas e elas não conseguem ficar ali. Porque é um trauma que ela traz de alguma experiência do passado, ou pode ter sido através do desencarno em soterramento, que ela ficou um tempo ali, levou um tempo até desencarnar e se afligiu muito com aquilo. Ou nós temos histórias aí também de pessoas que foram enterradas vivas por falta de conhecimento de medicina na época, por falta de aparelhagem para ver se a pessoa tinha os sinais vitais ou não, e acabaram sendo enterradas vivas. E elas despertam então dentro do caixão. Imagina um desespero de uma pessoa dessas. É lógico que ela vai desencarnar ali, não asfixias. Asfixia, mas ela vai trazer aquele trauma com ela e na próxima reencarnação ela não vai entrar no elevador de maneira nenhuma. Isso não serve para todos que morrem de soterramento. Muitas vezes no soterramento a pessoa morre, não tem tempo nem de vivenciar aquele desespero ali e fica no desencarno ali quase que instantaneamente no soterramento. Mas se ela fica vivenciando aquele teu desespero, ela vai carregar aquilo que morreu. Agora, não é incomum em um atendimento mediúnico nós atendermos espíritos que morreram queimados. Ele traz todas as sensações, como se estivesse queimando aí, de quanto tempo faz já que ele passou por aquilo. Então, isso aí é uma necessidade que nós temos de resgatar essas dificuldades através do aprendizado que vai nos libertando. E o nosso tempo está esgotando. É um assunto que dá para ir bem longe conversando sobre ele. Mas, em síntese, nós trazemos as tendências do que nós somos, que nós construímos ao longo do tempo. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado. 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 Obrigado.